Sinto a tristeza grande Quando estou longe de ti Queria tanto nesse momento Que você estivesse aqui Já chorei, já cantei E você não voltou Queria que você fosse o meu amor Já chorei, já cantei E você não voltou Queria que você fosse o meu amor Sinto a tristeza grande em meu peito Quando estou longe de ti Queria tanto nesse momento Que você estivesse aqui Já cantei, já chorei E você não voltou Parece até que você Não gosta mais de mim Já cantei, já chorei E você não voltou Parece até que você Não gosta mais de mim Parece até que você Não gosta mais de mim Parece até que você Não gosta mais de mim E aí E aí E aí Tchau.